Um chá beneficente é realizado já há cinco anos pelo grupo de mulheres Maria de Nazaré. Mulheres essas que se sensibilizam ao ver futuras mamães sem condições de vestir seus filhos. Então, elas se unem uma vez por semana para montar os kits para bebês e distribuírem gratuitamente as mamães que precisam. Lembrando que elas não têm fundo para exercer essa atividade. Aliás, ali o que conta mesmo é o amor e a solidariedade pelo próximo. Esse grupo foi criado há oito anos. Nós estamos trabalhando há oito anos com o mesmo grupo, Maria de Nazaré, para ajudar as mães gestantes carentes. Porque a gente vê que é muito grande o número de mães que nos procuram. Então, tivemos a ideia, porque é uma terapia para nós e uma ajuda para as mãezinhas carentes. E lembrando que tem ajuda, né? Todas as meninas aí envolvidas. Sim, todas nós. Para nós, a gente está tão acostumada que a quinta-feira que não tem, a gente se sente com vontade, com saudade de se encontrar com o grupo. Além de fortalecer os nossos laços de amizade com todas as componentes do grupo. A senhora tem em média, mais ou menos, quantas componentes são do grupo? Olha, fixas até hoje. Há oito anos nós somos em onze. Onze senhoras, né? Agora tem aquelas que vão e ficam um tempo, depois vêm. Mas sempre temos ajuda geral, né? Principalmente das Acácias, né? Principalmente da Cristina, do Espaço Criança. Que a Cristina, se não fosse ela também a fazer esse chá com a gente, eu acho que não seria possível, né? Nós entregamos para as mães, bórezinho, travesseiro, lençol, fronha, mijãozinho, pagãozinho, fralda, fralda descartável, meia, macacãozinho, sabonete. Como pode fazer para ajudar? Para ajudar? Nós, toda quinta-feira, a partir das três horas, nós estamos aqui no Centro Espírita, que nós trabalhamos no salão lá em cima. Que foi um lugar que eles cederam para a gente trabalhar. Porque nós não tínhamos um local. Eu faço jogo de crochê, daí vende, né? Aí compra as roupinhas para as crianças. E eu estou toda quinta também, nas reuniões, quando precisa de arrumar os kits, conversar com as mães. A gente está lá toda quinta-feira, das três às cinco horas. Fui convidada pelas senhoras do Grupo Maria de Nazaré, para fazer uma apresentação do desfile de modas da minha loja. A loja Espaço Criança. Todo ano, essas senhoras me convidam. E aí eu venho aqui para brilhantar um pouquinho esse chá beneficente. É um grande prazer, né? Que a gente faz um trabalho com muito gosto. É maravilhoso. E o que tem de gostoso hoje aqui? Ah, hoje tem tudo. Tem pastel, tem coxinha, tem kibe, bolo. Hoje está muito bom. E já é o quinto ano que vocês fazem, né? É o quinto ano. Como vocês podem ver, gente, aqui atrás de mim as crianças estão se preparando para o desfile do chá beneficente do Grupo Maria de Nazaré. É o quinto ano que vocês fazem, né? É o quinto ano que vocês fazem, né? É o quinto ano que vocês fazem, né? É o quinto ano que vocês fazem, né?